Meninas, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o treino que eu passo pras alunas do meu curso que estão iniciando na área de extensão de cílios. Então, se você quer começar com o pé direito nessa profissão ou quer melhorar a sua acoplagem e seu trabalho, vem comigo e assiste até o final pra gente treinar juntas. Meninas, eu sou a Larissa Costa, aqui do Escola para Esteticistas, melhor canal de extensão de cílios que você vai ver. Então, vamos lá! Hoje, eu vou passar pra vocês o treino na ficha, o treino de precisão e extensão de cílios, usando o mesmo material do meu curso, que as alunas pagam pra ter o acesso. Só isso já vale a sua inscrição e o like, certo? Então, já clica no botão de inscrever-se e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos do canal. Bem, essa é a ficha de treino do meu curso Viver de Cílios e aqui embaixo vai ter o link pra você baixar ela de graça. Isso mesmo, se você não puder começar o meu curso agora, tá apertada, dinheiro não tá fácil por aí, não se preocupe que você também vai conseguir treinar e com material de ótima qualidade. Vamos lá, como funciona essa ficha? Bem, nela nós temos aqui, é a página 50 atualmente do meu material oficial do meu curso e nela nós temos aqui alguns mappings desenhados, como o esquilo, o gatinho e o boneca. E aqui embaixo, essas linhas horizontais com pequenas linhas na vertical, é onde nós iremos treinar. Sim, é aqui que nós vamos colar os fios e treinar a nossa precisão. A ideia aqui é colar bem em cima, sobre a linha vertical, sem cair pros lados. Então, são três fileiras que nós vamos preencher nesse treino. E o que vai render mais horas de acoplagem pra gente. E como temos essa meta de colar certinho, perfeito, tem alguns que não vão ficar, né? Mas, com essa metinha, a gente vai melhorar a nossa acoplagem, o manuseamento das pinças e como molhar na cola. Então, após esse treino, vou te falar. Pega essa ficha, faz esse treino uma, duas, três vezes. Você vai ver como você vai sair uma profissional melhor e mais preparada. Depois que nós preenchemos as linhas de baixo, nós vamos subir aqui pra cima. E nós podemos colar aqui nos mappings. Dentro de cada área dessas, o tamanho recomendado. Então, aqui nessa área, eu vou colar o tamanho 7, do lado o tamanho 8, do lado o tamanho 9, e assim por diante. Esse é um exercício de fixação, pra que as alunas tenham noção de que uma extensão de cílios, perfeita, deve ser composta por vários tamanhos. Como nós podemos ver aqui nos mappings. Ó, todos os mappings. Tá vendo? Nessa versão mais simplificada, cola um fio em cada e já tá bom. E se você tem dúvidas sobre o mapping, não sabe como fazer esses mappings, depois desse vídeo, pesquisa aqui no canal, que tem tudo sobre mapping. Eu já fiz vídeo completo sobre esse tema, é só pesquisar depois. Então, voltando pra cá, vamos fazer na prática juntas. O que eu recomendo? Vê esse vídeo de eu fazendo até o final primeiro, e depois, na descrição, vai ter o link pra fazer o download gratuito dessa fichinha. Aí, você baixa, imprime ela, e volta aqui no vídeo, e vem fazendo junto comigo essa fichinha. Então, vamos começar, meninas. Eu já deixei aqui pronto a cola na pedra de jade, e também, já deixei pronto os cílios que eu vou utilizar. Esses aqui são de fio a fio. Então, vamos começar. Meninas, então, vou começar mostrando pra vocês como retirar o fio do chicote. Normalmente, essa plaquinha, eu deixo ela apoiada na minha maca. Mas, como eu tô mostrando pra vocês como eu vou retirar do chicote, por isso que eu trouxe aqui pertinho, tá? Você pega do meio pra baixo do fio, e puxa pra você. Fazendo esse movimento de puxar pra você. Vou fazer mais uma vez. Pega do meio pro final do fio, né, pra base do fio, e puxa pra você. Dessa forma. Tá bom? Então, depois que você retirou esse fio do chicote, você vai molhar na pedra de jade. E como você vai fazer isso? Vou pegar aqui a minha pedra. A pedra, eu também deixo ela apoiada aqui na minha maca. Mas, como eu vou mostrar pra vocês o jeito que eu molho o fio na cola, por isso que eu trouxe aqui mais partinho pra vocês verem. Tô com o meu fio aqui, ó. Tão vendo? Ele na minha pinça. Eu vou molhar, dar só um beijinho e tirar. E vou acoplar na ficha de treino. Vou fazer aqui pra vocês verem. A minha plaquinha de cílios tá aqui apoiada. Vou puxar pra mim o fio. E vou dar só um beijinho na cola e tirar. E acoplar na minha ficha de treino. Então, agora eu vou começar tirando do chicote e aplicando na ficha de treino. Puxei pra mim. Dou uma molhadinha, só um beijinho na cola. E vou acoplar. Aqui na minha linha vertical. A gente vai preencher todos esses fiozinhos. Então, meninas, vão treinando os tamanhos que vocês têm. Ah, Larissa, eu comprei a caixinha mix. Ela vai do 8 até o 15, por exemplo. Então, você treina aqui nessa parte das linhas. Vocês vão treinando todos esses tamanhos. E vão deixando aqui na ficha de treino o mais retinho possível, tá bom? Treina todos os tamanhos. Molha na cola e aplica na ficha de treino. Vou pegar mais um fio. Lembrando que a gente sempre puxa pra gente. Molha na cola. Dá aquele beijinho na cola. E coloca na linha vertical. Tenta não deixar ele caído pro lado. Ó. Esse aqui, ele caiu pro lado. Tão vendo? Tenta não deixar eles caírem pro lado. O mais retinho possível. Por isso que é tão importante a ficha de treino. Puxa pra você. Molha na cola. E aplica na ficha de treino. Vão fazendo isso na ficha toda, tá, meninas? Pra vocês irem realmente treinando. Quantidade de cola. O direcionamento dos fios. Vamos treinar como pegar na pinça, né? Ó. Esse aqui caiu porque a cola já tinha secado a hora que eu cheguei na folha. Então, esse fio vocês descartam. E pega outro. Molha na cola. Molha na cola. E vem... Aplicando aqui na ficha de treino. Vou pegar mais um aqui. Vou pegar mais um aqui. Meninas, e aí? O que vocês estão achando desse vídeo? Uma parte de treino que eu nunca tinha trazido aqui pra vocês, né? Vocês estão gostando? Deixa aqui pra mim nos comentários que me ajuda a trazer conteúdos melhores pra vocês. Eu sempre vejo as dúvidas de vocês, os comentários, e transformo em conteúdo aqui pro YouTube, pro Instagram. Me segue lá. Meninas, ó. Vamos acoplando... Em todas as linhas... Tirar mais um aqui. Molhar na cola... E aplicar na ficha de treino. Treinem todos os tamanhos que vocês têm. Aqui é a parte que vocês conseguem treinar todos os tamanhos, né? Porque tem gente que tem mais dificuldade nos tamanhos menores. Tem gente que tem mais dificuldade nos tamanhos maiores. E aí, aqui, vocês conseguem treinar todos os tamanhos. Vou tirar mais um aqui. Molhar na cola... E aplicar na minha fichinha. Vou pegar agora um tamanho 8, que é bem pequenininho. Molhar aqui na cola... E aplicar na minha ficha de treino. Mais um. Vou aplicar aqui na ficha. Esse treino também, ele é muito bom, meninas. Pra vocês treinarem como pegar na pinça. E tem muitas meninas que ainda têm dificuldade de pegar na pinça, né? Agora que tá começando. Então, vocês treinam como pegar nas pinças. É um treino muito bom. Treina a precisão da mão pra você pegar a pinça. Sem quebrar o fio também. Porque se você puxar muito forte, assim, o fio... Ele quebra, ó. Então, você tem que puxar com delicadeza. Puxando pra você sempre. Mas, com delicadeza. Sem quebrar o fio. Vou mostrar pra vocês mais de pertinho. Peguei o meu fio do chicote, certo? Vai puxar pra você. Só que se você puxar muito com força, assim... Ele pode ser que ele entorte, igual aconteceu com esse aqui, ó. Tão vendo? Ele entortou. Aí, esse aqui, você já não pode utilizar mais. Então, o que que vocês fazem? Puxa do chicote, mas com delicadeza. Sutilmente. Ó, ele não vai quebrar. Tão vendo? Ele tá certinho. Molha na cola. E aplica na fichinha de treino. Vou pegar mais um. Molhar na cola. E aplicar... Na minha fichinha. Esse fio que eu tô utilizando aqui, meninas, ele é de fio a fio, tá? Mas, vocês podem utilizar essa fichinha pra acoplar qualquer tipo de extensão, tá? Pode treinar pro volume russo, pro brasileiro, pro egípcio. Não é só pro fio a fio. Você pode aplicar as outras extensões também. Inclusive, na linha de baixo, eu vou aplicar o brasileiro pra vocês verem como fica, tá bom? Vou aplicar mais uma aqui na minha fichinha. Os primeiros, meninas, vocês podem reparar que sempre ficam mais tortinhos. Depois, você vai pegando o jeito, vai pegando a prática. Aí, vai ficando mais fácil. Vou tirar mais um fio aqui do chicote. Tirei dois fios sem querer. Vou aplicar na cola... E aplicar... Na minha linha. Esse caiu um pouquinho pro lado. Tem que tomar cuidado pra isso não acontecer. Molho na cola. Menina, sobre a cola também, vou mostrar pra vocês o que não fazer. Vou pegar ela aqui mais próximo de novo. Não molha e faz isso aqui. Sabe? Puxando assim. Porque, ó, dá excesso de cola. Você vai pegar o fio... Você vai colocar na cola e tirar. Aí, ó, tão vendo? Não deu excesso de cola. É desse jeito que tem que ficar a extensão de vocês. E também, não fique molhando várias vezes na cola. Porque isso pode dar excesso de cola também. Ó, eu peguei dois fios aqui. Vou descartar esse. Pegar um só. Ficar molhando, ó, várias vezes na cola... Ela vai formando um pingo embaixo. Tão vendo? Você só cola... Você só molha uma vez e tira. Não fica coisando assim toda hora, molhando toda hora. Que vai, ó... Tão vendo? Vai dar excesso de cola. Certo? Continuando aqui o treino. Vou pegar um tamanho menor. Molhar na minha cola. E colar na minha ficha. Molhar na minha cola. E aplicar na fichinha de novo. A gente tá quase terminando essa primeira linha. Vou aplicar aqui. Ó, tá vendo que legal que tá ficando? Puxei mais um. Molhei na cola. Apliquei na fichinha. Ó, esse veio dois. Vou descartar ele. Vou pegar... Vou pegar... Só um. Molho na cola. Acoplo na minha fichinha. Peguei dois fios sem querer. Vou pegar só um. Molhar na minha cola. E aplicar na minha fichinha. O último aqui de cima. Vou molhar na cola. E aplicar na minha fichinha. Terminei aqui a primeira linha, tá, meninas? Fiz o fio a fio. Ó. Tem uns que ficaram mais retinho. Tem uns que caíram um pouquinho pro lado. Mas é normal, né? Porque a gente tava fazendo o treino. E é isso mesmo. Os primeiros sempre a gente vai começar caindo pro lado. E depois vai melhorando o direcionamento dos fios. Certo? Fiz essa primeira linha de fio a fio. Agora, eu vou pra linha de baixo fazer o brasileiro. Meninas, então, vamos lá. Como eu falei pra vocês, a linha aqui de baixo eu vou fazer de volume brasileiro. Então, já deixei aqui pra vocês a plaquinha com os fios de volume brasileiro. Como ele é em formato de Y, né? São dois fios pra cada lado. Não puxem pela ponta esses fios. Porque se vocês puxarem pela ponta, pode acontecer deles quebrarem. Se desmancharem. Ou acontecer de entortar, que nem aconteceu com esse aqui, ó. Tá vendo que ele ficou tortinho? Então, esse fio vocês não usam. Vocês descartam. Você puxa pela base. Quase na junção dos quatro fios. Então, você puxa bem delicadamente pra você pela base, ó. Tá vendo? Não quebrou. Não quebrou. Eles, os dois estão retinhos, estão certinhos. Então, sempre puxa pela base. Vou puxar mais uma vez pra vocês verem. Pega aqui, quase na junção dos quatro, né? Um pouquinho pra baixo da base. Puxa pra você. Eles não quebram, eles não se abrem. Eles ficam do jeito que é pra eles ficarem. Já apliquei aqui também uma outra gota de cola na minha pedra de jade. Porque a minha já tava secando. Então, eu apliquei uma outra gotinha. Vocês vão fazer a mesma coisa do fio a fio. Vocês vão molhar, tirar, dar só um beijinho na cola. E acoplar na ficha de treino. Vou fazer junto com vocês também. Como eu já tinha tirado esse aqui, né? Eu vou pegar ele, molhar na cola. E aplicar aqui na minha ficha de treino. Estão vendo? Façam a mesma coisa. Façam com todas as numerações. Utilizem todas as numerações. Pra vocês verem. Pra vocês treinarem. Todas as numerações, tá? Então, a gente vai fazendo essa ficha de treino. Essa parte aqui do... Essa parte de baixo. A segunda fileira com os brasileiros. Testem todos os fios. Os menorzinhos, os maiorzinhos. Testem todos os fios pra ver se vocês têm dificuldade em algum deles. Tem vários tamanhos. Lembre que tem os mix, né? Com vários tamanhos. Então, comprem os mix. Que daí vocês conseguem treinar todos os tamanhos. Ó, que legal. Ficando preenchidinho. Vou pegar mais um. Puxar pra mim. Molhar na cola. Só um beijinho. Não vai ficar molhando muito. Igual eu mostrei pra vocês antes, tá? Pega na base. Puxa. Molhada na cola. E aplica na ficha de treino. Puxa. Molha na cola. Aplica. Na ficha de treino. Esse treino é importante, meninas. Pra melhorar a precisão de vocês. Parece um treino bobo, mas não é. Depois de você preencher tudo. Uma, duas, três vezes devagarzinho. Pegando a pinça corretamente. Vocês podem perceber aonde eu tô pegando na pinça, né? Eu tô pegando a pinça. Aqui, ó. Do meio pro começo dela. Se você pega muito na ponta, você perde a precisão. E se você pega muito perto, você não consegue acoplar o fio de maneira correta. Porque vai acabar atrapalhando na hora de você acoplar o fio. Então, eu sempre pego quase no meio dela. Dessa forma. Senão, você perde a firmeza. Então, treinando. Treina bastante. Pega na pinça corretamente. Molha no fio desse jeito que eu expliquei pra vocês. Você vai ver como que com esse treino, você vai ser uma profissional melhor. Então, ó. Tão vendo que eu tô pegando vários tamanhos, tá? Aqui é só pra gente ir treinando os tamanhos. Sempre tem algum tamanho que é mais difícil. Ou é o menor, ou é o maior. Então, aqui você consegue treinar todos os tamanhos, né? Porque você não tá fazendo a modelo ainda, né? A cliente. Você tá fazendo na ficha. Ui, esse aqui. Eu tombei ele sem querer. Então, eu vou descartar e pegar outro. Detalhe também muito importante, meninas. É que, cuidado pra, na hora que vocês darem o beijinho na cola, não aplicar a cola na pinça. Porque como a cola seca rápido, pode ser que a pinça fique colando depois. Então, na hora que vocês forem molhar na cola, toma cuidado pra não pegar na pinça junto, tá? E vamos molhando todos os fiozinhos. Tão vendo que eu tô utilizando vários tamanhos? É pra isso mesmo, pra gente treinar todos os tamanhos, tá? Vou puxar pra mim. Molhar na minha cola. E aplicar. Vou puxar pra mim. Molhar na cola. E aplicar. Mais uma vez. Vou pegar mais um fio. Molhar na minha cola. E aplicar. Na minha ficha de treino. Vamos lá. Ó, com uma segunda linha, ficou bem mais fácil do que a primeira. Por isso que é muito importante a gente ir treinando. Quanto mais treina, melhor vai ficar. Vou puxar mais um. Molhar na minha cola. E aplicar na minha ficha de treino. Vou puxar mais um. Molhar. E aplicar na minha ficha de treino. Tá quase acabando essa próxima linha. E aplicar na minha ficha de treino. E aplicar na minha ficha de treino. O último. Puxar pra mim. Molhar na cola. E aplicar na ficha de treino. Acabamos mais uma linha. Fazendo com o volume brasileiro. Ó, que legal. Já ficou bem mais alinhado. Do que o fio a fio. Ó, que legal. Meninas, então, como eu tava falando pra vocês. Vocês podem treinar outras técnicas aqui nessa ficha. Então, eu peguei uma plaquinha com o volume egípcio. E ele é bem parecido com o brasileiro. Você vai pegar da base. Puxar pra você. Que ele vem os três fiozinhos. Tenta não puxar da ponta. Igual eu tava falando do brasileiro. Porque pode acontecer dele quebrar. Como pode acontecer de não quebrar também. Mas, às vezes, você não puxando assim da base. Puxando da ponta, ele quebre. Então, é mais legal. Mais interessante, né? Melhor pra não quebrar e você perder muitos fios. Você puxar da base. Tá bom? Já apliquei aqui na minha pedra de jade. Uma outra gotinha de cola. Então, você vai molhar. E vai aplicar na fichinha de trem, tá? Então, eu vou preencher essa última fileirinha aqui com o volume egípcio. Que são fãs que já vêm montados. Só que, em vez de ser quatro fios, ele é três fios. Então, ele é três fiozinhos. Fazendo o formato de W. Ó. Ele faz um formato de W. Três fios. Um pra cada lado e um no meio. Diferente do volume brasileiro. O volume brasileiro, eles são quatro fios. Só que, são dois pra cada lado. Aqui no egípcio, são três fios. Um pra cada lado e um no meio. Então, eles são duas técnicas diferentes. Mas, bem parecidas com o fio a fio, né? A técnica na hora de tirar do chicote e na hora de acoplar. É parecida. Porque você não precisa montar os fãs. Os fãs, tanto do brasileiro, quanto do egípcio, eles já vêm pronto. Eles já vêm montadinho. Você não precisa montar igual o volume russo. É só tirar do chicote, passar na cola e aplicar na fichinha de treino. Aí, faz que nem eu falei dos outros. Testem todos os tamanhos. Pra vocês verem se vocês têm dificuldade em algum dos tamanhos. Mas, a técnica é a mesma. Eu bati sem querer nesse aqui, ele caiu. Depois, eu vou colar um outro fio a fio ali. Vou tirar do chicote, passar na cola e aplicar na minha fichinha de treino. Ó, esse aqui demorou pra aplicar a cola seca e ele cai. Puxa do chicote, passa na cola e aplica na fichinha de treino. Eu peguei dois fios aqui sem querer. Vou descartar e puxar outro. Molhando a cola. Estão vendo que legal? É a fichinha de treino. É uma ótima opção pra treinar. Antes de você pegar modelo, né? Pegar clientes mesmo. É uma ótima opção pra tá treinando. Como a gente já tinha feito duas fileirinhas, né? É até mais fácil a terceira. Já vai acostumando. Ó, que legal. A gente já faz até mais rápido do que as de cima, né? Porque já treinamos bastante, né? Então, quanto mais treinar, melhor é o tempo que você usa, né? Então, quanto mais você treinar, menos tempo você leva depois na modelo, na boneca, nas clientes. Então, essa é uma forma de treinar e otimizar o tempo. Vou aplicar mais um aqui. Ó, que legal. Sempre puxando pra gente a extensão, tá, meninas? Muito importante não puxar pro lado. Porque pode acontecer de quebrar esse fanzinho. Ou o fiozinho que a gente estiver usando. Ó, que legal. Já foi bem mais rápido essa fileira, hein? Molha na cola. Aplica na fichinha de treino. Meninas, é muito importante vocês fazerem todas as fileirinhas. Porque isso é um treinamento, né? Então, quanto mais você fizer, mais rápida você vai ficar. Então, façam todas as fileirinhas. Não pula nenhuma. Pra você ir treinando mesmo. Pra na hora de chegar na modelo, você tá mais rápida. Molha na cola, aplica na ficha de treino. Ó, que legal que tá ficando. Treina todos os tamanhos, tá? Aqui é a hora de você treinar todos os tamanhos possíveis. Molha na cola. E aplica. Ó, que legal que tá ficando. É só um beijinho na cola, tá, meninas? Não precisa ficar passando muito os fios na cola, tá? Molha na cola. Aplica na ficha de treino. Vou puxar mais um aqui. Tá quase acabando a nossa última linha. Meninas, o que vocês acharam da ficha de treino? É bem legal, né? Pra treinar. Treinar o direcionamento dos fios. Treinar, aplicar certinho aqui. Nas linhas. E chegamos no último fiozinho. Ó, que legal que ficou. Olha que legal. Já tá bem mais direcionado do que as linhas de cima, né? Só um que caiu ali no fio a fio, que eu bati a mão sem querer. Mas, ó. Fica bem legal. Então, agora que a gente já preencheu tudo aqui embaixo. Vindo aqui pra cima, nós temos os mappings. Que aqui o exercício é de fixação. Como eu falei pra vocês, é pra gente ter ciência. Que na cliente, nós temos que fazer o mapping mais indicado pra ela. E usar vários tamanhos pra compor esse mapping. E tem vários jeitos de fazer acoplagem na cliente. E eu vou explicar aqui pra vocês como funcionam os tipos de acoplagem. A primeira técnica de preenchimento é a cílio por cílio. Que é quando você preenche do canto externo até o canto interno. Um do lado do outro. É a melhor maneira pra um preenchimento 100%. Eu uso muito essa técnica de preenchimento pra fazer o volume híbrido. Que a gente coloca um fio a fio, um volume russo. Um fio a fio e um volume russo. Mas, se você for iniciante, não é muito indicado fazer essa técnica de preenchimento. Por quê? Porque pode dar o stick. Que é quando uma extensão gruda na outra. Então, não é muito legal pra você que é iniciante. A segunda técnica é a por região. Que é onde você preenche um pouco no canto externo. Um pouco no canto interno. E depois no meio. Até finalizar totalmente o preenchimento. Eu utilizo muito essa técnica de preenchimento pro volume russo e pro mega volume. A terceira técnica de preenchimento é a técnica livro. Que é, você faz o canto externo e o canto interno primeiro. E, por último, nós preenchemos o meio. Muito recomendado pra lashes mais avançadas. Que já tem uma experiência maior com extensão de cílios. E a última técnica de preenchimento. Que é a qual eu recomendo pra você, principalmente, que é iniciante. Que é a técnica de armação. Que é onde nós colamos aleatoriamente os tamanhos. Assim, não tem perigo de dar stick. Que é quando um fio cola no vizinho. Eu vou começar aqui pelo mapping esquilo. Que é o mapping coringa. Ele serve pra praticamente todo tipo de olho. Vou colar um aqui no tamanho 9. Como eu falei pra vocês, eu vou colar aleatoriamente. Pra não dar stick. Que é quando um fio cola no vizinho. Então, eu colei aqui no canto externo. Agora, eu vou lá pro meio. Vou colar aqui no tamanho 10. Depois, eu vou lá pro canto interno. Vou colar aqui no tamanho 7. E a gente vai fazendo assim por diante. De forma aleatória. Colando os tamanhos de forma aleatória. Que é o preenchimento armação. Que aí, é menos risco de dar o stick. Que é quando o fio cola no vizinho. Agora, que eu colei o tamanho 10 do canto externo. Eu vou lá pro tamanho 9. Agora, eu vou lá pro tamanho 11. E por último, o tamanho 8. A gente faz o mesmo processo no outro olho também. Então, por exemplo, eu vou começar aqui. Pelo tamanho 7. Depois, eu vou lá pro tamanho 10, lá no meio. Tamanho 10. Depois, eu vou pro outro tamanho 10. Agora, eu vou aplicar no tamanho 8. Colando de forma aleatória as numerações, tá? Mas sempre seguindo o mapa em que a gente desenhou. Agora, eu colei aqui do tamanho 9. Agora, o outro tamanho 9. E por último, o tamanho 11. E tá feita a primeira técnica, que é a técnica esquilo. Aí, agora, a gente vai pro gatinho. Esse mapping, ele é indicado pra pessoas com olhos grandes. Pois, ele fecha o olhar. Então, eu vou começar aqui no tamanho 11. 11. Depois, eu vou pro outro 11. Agora, eu vou pro tamanho 9. Depois, eu vou pro tamanho 7. Lembrando que a gente tá colando aleatoriamente, tá? Agora, eu vou voltar pro tamanho 12. Depois, eu vou pro tamanho 10. E por último, o tamanho 8. E por último, o tamanho 8. Estão vendo? Ele começa aqui no 7. E vai até o tamanho 12, como tamanho predominante. E acaba, faz o finalzinho no tamanho 11. Então, essas numerações, fazendo dessa forma, dá o efeito de fechar o olhar. Por isso que ele é indicado pra quem tem, pra pessoas que tem o olho grande. Agora, eu vou fazer do outro lado, junto com vocês. Vou começar. Tamanho 7. E depois, eu vou pro tamanho 9. Lembre-se que é aleatoriamente, tá? Eu não colo um do lado do outro nessa técnica que eu ensinei pra vocês, principalmente pra quem é iniciante. Depois, eu vou pro tamanho 11. Depois, eu vou pro outro tamanho 11. Agora, eu volto pro tamanho 8. Depois, eu vou pro tamanho 10. E pra finalizar, vou pro tamanho 12. E essa é a técnica gatinho. Agora, por último, a técnica boneca. Que é recomendado pra olhos pequenos. Porque ela tem o efeito de aumentar o olhar, aumentar o olho da cliente. Então, o ponto alto é bem aqui no meio. Depois, ele vai diminuindo. Tanto pro canto externo, quanto pro canto interno. Tão vendo? Vou começar, então, colando no tamanho 7. Depois, eu vou pro tamanho 10. Agora, eu vou pro outro lado do tamanho 7. Vou colar no tamanho 12. E aí, eu vou colar no tamanho 12. Agora, eu vou colar no tamanho 10. Aí, eu vou pro tamanho 8. Vou colocar no tamanho 11. E aí, eu vou pro tamanho 8. E aí, eu vou pro tamanho 8. 9. Do canto externo. E aí, eu vou pro tamanho 9. Agora, eu vou fazer no outro olho com vocês. Vou começar no tamanho 12. Vou começar no tamanho 12. 7. Vou pro tamanho 8. Vou pro tamanho 8, mais do canto externo. E aí, eu vou pro tamanho 8. Agora, eu vou pro tamanho 11. E aí, eu vou pro tamanho 9. 9. 9. 9. 9. 9. Agora, eu vou no outro tamanho 11. E aí, eu vou pro tamanho 7. Tamanho 11. Vou pro tamanho 7. E aí, eu vou pro tamanho 7. 10. E aí, eu vou pro tamanho 8. E aí, eu vou pro tamanho 8. E aí, eu vou pro tamanho 8. E agora, para finalizar, os dois tamanhos 10. Pronto, finalizamos o Mapping Boneca. Pronto, agora nós terminamos o treino na ficha toda. Eu vou colar só nesse aqui que eu bati a mão sem querer e ele acabou caindo. Pronto, e agora sim, a gente terminou o treino na ficha toda. Tá vendo? Olha, não tá faltando nenhum fio. Nenhum aqui embaixo, colei em todos. E colei em todos os mappings também. Preenchi todos os mappings. Faz o seguinte, tira uma foto do seu treino e me marca lá no Instagram. É arrobaestetica.larissacosta. Que eu vou compartilhar todas que me marcarem, tá? Ó, que legal que ficou. E para quem quiser entrar para essa área, fez o treino, sentiu confiança, achou legal? Eu vou deixar o link do meu curso aqui embaixo na descrição. Clica lá, se inscreve que o valor tá ótimo, vale super a pena. Eu ensino 13 técnicas. Tem certificado, tem apostila, tem suporte para você mandar os seus trabalhos para eu analisar. Então corre lá. Um beijo e até o próximo vídeo.